Esse bagulho aqui velho, olha Que que é isso? Que isso? Já começa como? Que isso? O cara voou vei E aí galera do IntacTV Tudo bom com vocês? Tô gravando um crossfire aqui no mapa meio... Sei lá, WTF esse mapa velho? WTF is going on? Nem sei, eu acho que o nome do mapa é Fantasia velho, realmente bem Fantasioso esse bagulho aqui velho Olha, que 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 é isso? Que isso? Já começa como? Que isso? O cara voou vei WTF is going on Velho Deixa eu ver, acho que é isso aqui Uou Hã? Fala tu É um carinha aqui só Toma filho, no coco Mas então galera, deixa vocês a parte de algumas situações aí Desculpa ficar uma semana sem postar nada né? Mas para compensar eu fiz algumas streams O pessoal acompanhou É Preparação para BGS Sempre é assim Não vou conseguir fazer muita coisa Filha Acho que você caiu hein filha É só sniper Será que caiu? Jogo Achei um free foralzinho aqui 10 minutinhos Como vai ficar muito estendido Eu vou acabar cortando algumas partes Viu galera? Desculpa a voz meio desanimada 3 horas da manhã velho Muito cansado Esse aqui é É freneticão velho O free foral desse jogo é o mais frenetic que eu já vi na vida Sério mesmo E os cara tem um O respawn protection Opia demais Comer atrás da parede Deu impressão O que que eu tava falando pra vocês? Até esqueci É BGSzinha né? Vamos recapitulando aí Preparação para BGS é sempre assim galera Bem desgastante Então não deu pra postar nada Então acabei fazendo streams aí durante a semana Joguei bastante Rainbow Six com o pessoal Nossa eu mirei no cara e tirei Olha ele aqui Vingança Mais um aqui Nossa Olha só costinha Moda foca Também sei da costinha Também sei da costinha Também sei da costinha Bom o que que mais eu tinha pra falar pra vocês? É falar pra seguir a minha page No Facebook Porque lá sim eu vou estar postando bastante coisa Né? Na BGS eu sempre posto Na BGS eu sempre posto Interajo com o pessoal lá Então Eu só não tô acertando nada Porque eu tive que trocar a resolução pra gravar esse vídeo Senão Ia ficar que nem o vídeo anterior Ia ter as bordinhas Gravar em HD nesse jogo é meio estranho né? Bruno não recomendou jogar em 800 por 600 Tava jogando em 800 por 600 Agora eu tô jogando em 1080p aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês Mas não faz mal não Uma hora eu vou acostumar Uma hora eu acostumo Sem problema Sem problema Tudo é feito de costume nessa linha 9 barra 16 Delícia São 3 horinha da manhã aí Tô tentando gravar alguma coisa Porque senão vocês vão ficar muito tempo aí sem Sem conteúdo Eu não gosto de De postar nada Corrido Mas eu acho que vocês preferem isso Do que ficar sem nada né? Quando é corrido acaba ficando mal feito Eu não gosto de fazer nada mal feito Mas eu vou aproveitar galera Vou falar sobre um assunto aqui Que tem Tem me rendido uns pensamentos aí Queria perguntar pra vocês Se vocês Eita porra lá Nem vi o cara né? Se vocês continuariam Acompanhando meu canal Acompanhando meu trabalho Se eu Migrasse de jogo Se eu não participasse mais do competitivo do Warface E uma das minhas vontades hoje É de Não jogar mais Warface competitivo Mas por que hein Tati? Ah Qual é doido? Qual é? Eu hein O bagulho é só Sniper Então por que parar de jogar? Para de jogar não né? Porque eu não vou parar de jogar Eu vou parar de jogar competitivo só Bom Eu deposito Muitas horas do meu dia Pra ter muito pouco retorno Durante o ano inteiro A gente teve só um presencial Ah velho Bem na Sniper O cara fica só na faquinha Fica até fácil pra ele A gente só teve Vamos voltando aqui A gente só teve um presencial Durante o ano inteiro As premiações estão cada vez mais abaixando Então tipo O jogo não tá progredindo O jogo tá regredindo E eu não deposito Cinco, seis horas Por dia Num jogo Pra ele Regredir né? A gente quer sempre que melhore Mas não tem melhorado Já faz dois anos que o jogo tá praticamente no mesmo lugar Então Tudo que a gente ganha é cache O modo spec nunca chega Isso tem me deixado muito, muito insatisfeito Isso é mais um desabafo que eu tô fazendo aqui com vocês tá? Não sei se eu vou conseguir jogar tão bem Esse mapa Mas Já é um desabafo aí que eu tô fazendo pra vocês É E me bateu a vontade de trocar de jogo Porque Warface Não tá me agradando mais Mas eu sei que Todo mundo que começou a me seguir Começou no Warface Praticamente Poucos vieram do Battlefield Poucos vieram do Death of the Feet E a grande maioria veio do Warface Mas Eu espero que Vocês continuem aí comigo Vai ter vídeo de Warface ainda Toda semana Só não sei quantos Essa é uma Discussão que eu vou abrir mais pra frente Eu pretendo Começar a competir no Crossfire Não sei quanto tempo vai levar pra eu Ter uma skill boa no game Porque eu baixei Faz nem uma semana o jogo Mas eu acredito que quem quer sempre consegue Então se vocês Porem acompanhar meu crescimento durante o jogo aí Eu acho que vai ser bem legal também Pra vocês verem que Quando uma pessoa quer galera Não tem Tem nada no mundo que faça ela Não ser vencedora E assim como todo mundo Eu já fui ruim um dia Como eu estou sendo aqui no No Crossfire né Mas É isso aí Vocês vão acompanhar minha melhora A cada dia aí Eu tenho certeza Eu vou me empenhar bastante Com muita dedicação A gente sempre chega lá né E esse respawn protection é muito top O Z8 Dá uma reduzida nisso aí cara A maioria das vezes que eu estou morrendo aqui É por causa do respawn protec Eu sou ruim mesmo Também o soninho está batendo já 3 horas da manhã Eu tenho que estar cedo na BGS Mas eu não posso falhar com vocês né galera O videozinho tem que rolar Então vai rolar Mesmo fazendo 30 barra 43 aqui O videozinho vai ter galera Relaxa Estou nem conseguindo prestar muita atenção no jogo Então basicamente é isso que eu tinha para falar galera Espero que vocês me ajudem hein Quem Quem tiver dica de De Crossfire para dar Muito bem vindo Até porque é um jogo completamente diferente do que eu estou acostumado Estou aprendendo agora as manhas Aprendi a dar uma bunadinha já Aprendi algumas manhas do jogo Estou aprendendo a dar o Quickscope agora E vamos ver ai em quanto tempo eu consigo Estar batendo de frente ai com os gigantes É o que eu creio que eu vou conseguir Meu time Também vai Confio muito nos meninos Em breve a gente vai estar dando dor de cabeça ai para os Para os colões grandes Cara eu morro aqui eu nem desvejo da onde cara É o free for all mais frenético de todos os FPS que eu já vi na minha vida Sério mesmo Tá muito frenético isso aqui Nem andando pelos cantinhos você consegue Não tomar um Um free kill da vida Ó a bunadinha Hã? Bunadinha mítica moleque Só chora Um T751 Um T751 O videozinho está quase acabando aqui Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês Desculpa ai pelo vídeo corrido na correria mas É o único jeito que eu posso trazer para vocês Essa semana Não vou postar nada essa semana no YouTube Eu vou postar no Facebook Até porque tudo que eu for gravar eu vou gravar pelo celular E daí já vai direto para o Facebook Beleza galera? Eu vou ficando por aqui Era mais isso que eu tinha para falar para vocês mesmo É... É... E é isso Quem for para a BGS Dá um alô lá Nossa... Olha o delay mental do garoto Tá na hora de dormir já Dá um alô lá Alô lá Na BGS quem for Vai ser um prazer Vai ser um prazer conhecer vocês lá Vai ser um prazer conhecer vocês lá O stand da Raze vai estar Absurdo esse ano Absurdo Para quem foi em... Em 2014 Pode saber que está 500 vezes maior Acredito que vai render bastante risada lá para quem for Diversão está garantida Beleza galera? Boa noite para vocês Fiquem com Deus aí E é nóis Peguei a cheitequinha aqui para lembrar Um pouco do Warface Vamos ver se eu consigo matar pelo menos um Não consigo Já fui sanduichado aqui Eu falei É o... É o que foram mais... Cavalo dos FPS Mas a gente vai acompanhar Fica ligado aí Que a gente vai acompanhar o ritmo desses moleques aí E vamos crescer juntos E vamos melhorar juntos E se um consegue Todo mundo consegue também Valeu galera Falou!